É que eu li com muito prazer e espanto. O seu livro, A Zira Está Morta. Eu falo espanto porque aquilo era tudo real. Do jeito que você conta, eu não acredito que você não foi fazer pesquisa dentro da comunidade de Agudá, de Lagos, Benim, Guidad, Porto Novo, Cotonou, Lomé e todos esses lugares. É porque você conseguiu pegar aquela história da comunidade de Agudá, a sua endogamia, as suas relações endógamas, até o seu fechamento entre si. E do jeito que você descreve Tocumbo Street, Campo Square, todos aqueles lugares, Casa d'Água, do jeito que você descreve, ninguém acreditaria que você não foi. Então, pra mim, não, você é 10, você é uma escritora talentosa mesmo, que sabe fazer uma história virar algo real, palpável. E eu gostaria que um dia você pudesse ir para conhecer esses lugares e até interagir com alguns remanescentes dessa história que ainda permanece lá. Mas parabéns, viu? Eu acho uma maravilha. E como é que seus alunos na universidade? Você está usando o livro? Estou usando o livro na pós-graduação de estudos afro-latino-americanos que eu estou dando lá. Aí temos mestrado e doutorado e eu tenho agora um doutorando e dois mestrandos que estão trabalhando. E eu uso essa obra para fazer aquela ponte, a África diáspora, né? Para mostrar porque, após a leitura do fluxo e refluxo de Pierre-Riverg, eles conseguem pegar, a partir do seu texto, as ilhas estão mortas, a prática, como aquilo mesmo deu, que não foi nenhum fluxo e refluxo organizado com apoio e tudo. Do jeito que as pessoas tendem a pensar, mas que foi um fluxo e refluxo mesmo de protagonismo próprio, dessa própria comunidade. A Auxíria foi para a África de conta própria, com o apoio da família dela. E também teve sempre aquelas dúvidas, aqueles receios. Será que ela será bem recebida? Será que ela vai conseguir se integrar à sociedade africana? Os conflitos que tiveram, aquilo tudo. Os alunos adoram, porque inclusive estão redescobrindo uma parte importante da história, das relações África diáspora, principalmente Brasil-Nigéria, através dessa obra, a ilha está morta. Qual é a universidade que você está trabalhando? É a Universidade Opafe Meaulo, em Ileife, na Nigéria. É a minha universidade. E hoje eu sou diretor do Instituto de Estudos Culturais da universidade, que faz intercâmbios e, assim, essa reaproximação mesmo, estreitando laços com a diáspora. Então, o seu trabalho quer se dialogar muito com o que a gente faz lá. Por isso que, na primeira oportunidade que surgir, eu vou querer te convidar para dar uma palestra para a gente. Muita força para você. Muito obrigada, Félix. Espero que a gente possa ter mais livros, assim, tão originais e tão especiais, né? No futuro da sua grande mesa de produção. Muito obrigada, querido. Muito obrigada, Félix.